Os senhores atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, respeitem as regras, obedeçam os meus comandos o tempo todo, cumprimentem-se. Aí o premiado árbitro central Flávio Almendra, eleito melhor, árbitro de 2012, o prêmio Oswaldo Paquetá. Esse é o árbitro dessa terceira luta da noite. E a galera torcendo a favor aí do Otávio Javali, lutador local, tá valendo. Javali esse aí de calção azul, né, com os azuis, calção branco com os vermelhos, pro Marcelo Melão. Categoria dos médios, até 84 quilos, já tentou botar pra baixo ali o Melão. Já deu pra perceber qual é a estratégia do Melão, André. É, agora passou a mão direita, ventando no rosto do Javali, que chutou baixo. Conseguiu livrar a perna, passou de raspão, pegou de raspão na perna do Melão. Agora a chuta por dentro. Está lá o chute por dentro ali do, desferido pelo Otávio Javali. Mais uma vez chuta por fora, vai trabalhando esses low kicks aí o Javali, Luciano. É, os chutes baixos são um dos pontos fortes do jogo do Javali, principalmente de direita, mas tem que tomar cuidado com a guarda, né, os pressos estão um pouco baixos, André. É, você vê aí a diferença de altura de um pro outro, tem 7 centímetros a mais o Marcelo, Marcelo Melão. Então agora cruzar de canhota, meter a direita no rosto do Javali, se defende da queda, investida de queda do estreante Marcelo Melão. Grutado ali na perna esquerda do Otávio Javali, ó. Lembrando que o ponto fraco do Javali é no chão, por baixo, fazendo guarda, ou seja, estudou o jogo do adversário o Marcelo Melão. É, Luciano, vai trabalhando os ganchos do fígado dele ali, o Otávio Javali, ó. O Melão continua investindo ali naquela tentativa de queda. Tentar usar ali o ponto fraco do lutador da Arena Champs Nova União. Ele tinha que fazer um arranque pra trás, né, dar um passinho ou dois pra trás, puxando a perna pra ter mais ângulo pra derrubar. Ali na grade complica um pouquinho, tem chances, mas é mais complicado. Levantou a perna do Otávio, quase conseguiu botar o Otávio pra baixo. Agora tá naquela pegada de costas ali o Marcelo da Rocha, tá grudado que nem um carrapato ali na cintura do Javali. Tentando socar o rosto do Marcelo ali por cima do ombro do Otávio. Trabalha timidamente ajoelhados ali o Marcelo Melão, continua grudado. Tá com a sua estratégia bem traçada. O Marcelo da Rocha, o Melão, cinturado ali no Otávio Javali. Mais ou agora uma ajoelhada ali atrás da coxa do Javali. Tentou arrancar o Javali da grade, não teve sucesso. Voltou na posição inicial, agora trabalha ajoelhada o Melão. Continuando naquela lita de grade os dois lutadores. Flávio Almeida observa os dois de pertinho. Pode interromper, né, Luciano? Vai separar já já. Tá aí, ó. Interrompeu o Flávio Almendra. Menos de dois minutos pra terminar esse primeiro round. Olha a torcida, ó. Lutador local, Otávio Javali, tá sendo como suporte da torcida. Agora jogou uma direita ali, passou ventando o rosto do Marcelo e tenta encurtar a distância, cruzada de mão esquerda. Não é uma boa pra ele trocar com o Javali, né, Luciano? Exatamente. Teve um low kick ali que foi muito potente e agora é o Marcelo que tá baixando os braços o tempo inteiro. Se passar um cruzado ali, um direto, pode ser um abraço, André. Mais uma lambada ali de perna esquerda do Otávio Javali. Agora joga um jab ali no rosto do Marcelo. Tem um caminho aberto ali pro Javali entrar com um cruzado de direita, hein. Braço esquerdo do Marcelo tá muito baixo. Uma avenida. É, agora cruzou o Marcelo Melão, tentou jogar um direto, defendeu o Javali, investindo naquela entrada de queda ali o Marcelo da Rocha. Estão novamente na grade os dois lutadores, como temos agora 45 segundos restantes desse primeiro round. Essa é a terceira luta da noite que você, amigo de casa, acompanha conosco aqui pelo canal Combate. Muito obrigado pela sua companhia. Esse é o Jungle Fight, edição de número 64, que você acompanha aqui pela emissora oficial do UFC no Brasil. Categoria até 84 quilos. Marcelo da Rocha, o Marcelo Melão, aí de puns vermelhos, cinturado no seu adversário. Lutador da Arena Champs, Nova União, Otávio Javali. Quando interrompe, o Flávio Almendra, essa reta final aí de primeiro round. Então chutar a meia altura, pegou ali na região genital ali do Marcelo Melão, mas foi no finalzinho do primeiro round. E aí, Luciano, o que você achou desse primeiro round? Quem levou esse primeiro round? O Otávio Javali acertou um número maior de golpes, golpes com mais potência. O Marcelo deu um trabalho, conseguiu domínio ali no clinch, na parte de luta agarrada, com um bom tempo prensando o Javali contra a grade. Chegou, poderia ter derrubado, quase conseguiu, mas não teve muita efetividade. Efetividade mesmo, quem teve foi o Javali com a parte de luta em pé. Então, ressaltando, 10x9, Otávio Javali. Me impressionou, como você gosta de falar, a pujança dos low kicks do Otávio Javali. Chuta com muita força o lutador. Isso, e teve um nesse primeiro round que foi bem potente, que inclusive fez o Marcelo praticamente perder o desequilíbrio, deu aquela sambadinha, foi para o lado e voltou. É, e tá aí ó, reinício de luta, início do segundo round, categoria até 84 quilos, terceira luta do Jungle Fight, opção de número 64. Pra você amigo que tá ligado, aqui no canal Combate, punhos azuis, calção azul pro Otávio Javali, calção branco, punhos vermelhos. O Marcelo da Rocha, o Marcelo Melão, nova união versus X-Gym. E os dois lutadores dando brechas pelo lado esquerdo, né? Quem entrar com cruzada de direita, um ganchinho de direita, na tomada leva. É, pode ser o caminho da felicidade ali, Luciano. A galera vai à loucura lá pro Javali, ó. Os dois entram ali na trocação franca, os dois lutadores. Tentou cruzar de canhota o Javali, esquivou o Marcelo e mais uma vez vai tentar investir ali na queda e botar pra baixo o Otávio Javali. O Javali tá esperto, tá com a defesa de queda em dia, já ficou de pé. Tá grudado nele o Marcelo da Rocha. E agora, como ele fez no primeiro round, ele tem que girar pra sua esquerda, o Javali, pra ficar de frente. Assim. Você ouviu o Flávio Almendra falando pra eles trabalharem. O Javali poderá interromper o combate, separar os dois lutadores. Continuou trabalhando ali na grade. Aí entendeu que não tinha ação na grade ali. O Flávio Almendra interrompeu os lutadores. Estão novamente no centro da arena de ângua. Mais uma lambada de perna direita ali do Otávio Javali. Chuta muito forte. Um leve sangramento no nariz. E o Marcelo Melão, senhor. André, o Javali terminou mais cansado o primeiro round. Mas parece que o Melão fez muita força ali no clinch. E agora o Melão é quem tá mais cansado. Tá desgastado. Dá pra ver pela expressão facial dele. Talvez seja um bom momento pro Javali. E agora o Marcelo Melão conseguiu um bom cruzado de canhoto. Jogou um direto no rosto do Javali. Vai caçando o Javali ali na arena de ângua. O Javali esquivou duas vezes e saiu do raio de ação do Marcelo Melão. Agora o belo open de Otávio Javali. Levanta a galera presente lá em farol de São Tomé. Mais um cruzado. Vai fazendo fita. Baixa os braços. Não consegue encontrar bem a distância ali o Marcelo Melão. Mais um cruzado pro Otávio Javali. Com pinta de nocaute aí. Aí o Melão vai caminhando pra frente tentando acertar ali o Javali. E não necessariamente pro Javali. Ele tá melhor no combate, melhor na trocação. Mas os dois com a guarda mal postada. Às vezes quem tá piora o Melão acerta aquele e derruba. É, tão jogando bem abertos né Luciano Andrade. Exatamente. Trocação franca e bem abertos. Se preocupando só com o ataque e esquecendo-se da defesa. Defesa é importante. Sem dúvida meu cara. Agora menos de dois minutos pra terminar esse segundo round. Flávio Almeida interrompe mais uma vez. Pede ação por parte dos lutadores. Jogou um upper. Passou no vazio o Melão. Agora chuta a meia altura o Otávio Javali. Acende a galera presente lá no Jungle Fight 64. Lá em Campos dos Goitacazes. Joga mais um jab direto pra cima do Melão. O Melão vai se movimentando. Tentar botar pra baixo. Tá tentando mas o Javali tá esgrimando bem. Tá se defendendo bem. Mesmo ali... É uma situação teoricamente pior no clinch frustrando as tentativas de queda do Marcelo. Lembrando que esgrimar é uma gíria do meio da luta que o verbo correto seria esgrimir, né? Mas todo mundo fala esgrimar. Certo. Futuro operador do direito, Luciano Andrade. Agora o chute a meia altura do Otávio Javali. Entrou limpo ali na costela do Marcelo. 30 segundos pra terminar. Botou pra baixo o Otávio Javali. Bastante facilidade. O atleta da X-Gym. Tá de costas no chão ali o Marcelo Melão. Foi um fator surpresa. O Javali não tentou derrubar em nenhum momento até agora. E na primeira foi. É, mas tem o quadril solto. O Marcelo Melão tentando agora um leg lock pra cima do Otávio Javali. Girou, conseguiu sair agora da posição. O Javali, reta final desse segundo round. Cai na posição de 100 quilos. Porém, não há tempo para mais nada. Interrompe o Flávio Almendra. E aí, Luciano? Nem tempo pra virar o round. O Javali foi o melhor o round inteiro. Acertou os melhores golpes. Golpes mais duros. Então, esse ataque de leg lock, ou seja, de chave de joelho do Marcelo no final. E a passagem de guarda, que é transpor as pernas do adversário e cair imobilizando. Não foram suficientes de forma alguma pra virar o round. Mais um 10 a 9 pro Javali. 20 a 18 pra ele. E ressaltando também que ele conseguiu derrubar no fator surpresa. Ele não tentou a luta inteira. O Marcelo não devia estar esperando uma tentativa de queda. Quando o Javali tentou, conseguiu derrubar. Mais um round emocionante. Pecar em alguns pontos técnicos, mas... Trocação franca, né? Os dois não atacam o tempo inteiro. Pois é, deu até pinta que a luta não ia nem pro terceiro round, não. Isso. Acompanhe agora aí os melhores momentos. Daqui a pouco o Flávio Almendra vai autorizar esse terceiro e último round de combate. E vamos ver, amigos de casa, o que nos aguarda esse terceiro e último round de luta. É bem provável. O Marcelo tem que partir pro tudo ou nada. Só interessa o nocaute. Então, é bem provável que a luta tenha muita trocação e que ganhe mais ainda em emoção. Assim a gente espera. É isso aí, meu amigo. No final das contas, todo mundo quer ver o couro comer e o bicho pegar. Tem até o javali dentro da Arena Jungle, né? É isso aí. Agora consegue um bom cruzado de canhota o Marcelo Melão. Primeiros movimentos aí do terceiro e último round. Vai caminhando pra frente ali o atleta da XG. Um pouco mais alto que seu oponente. Da equipe Arena Champions, Nova União Campos. Juntou por dentro agora o javali. Mais um jab pra cima do Marcelo. Chuta firme por dentro. Foram pra luta de grade ali os dois lutadores. Calumna tá agarrada ali, observados pelo Flávio Mendra. Já recomendo ali os atletas para que se movimentem. Tenha mais ação ali por parte deles. Tentou um chute frontal ali. Varou a guarda do javali, mas não encontrou o rosto do oponente. O javali agora colocou uma boa sequência. Tenta caminhar pra frente ali, atingir seu adversário. Vai girando o Otávio javali. E mais uma vez, chuta firme. Tá investindo bem nesse chute na perna ali do melão, né Luciano? Um chute bem potente, deslocando o melão. Cansado, o melão mais do que nunca tem que partir com tudo pra cima, pro tudo ou nada, buscando nocaute. Claro, com isso vai acabar se expondo mais. Mas se quiser ganhar, tem que partir pra luta franca, André. É, Luciano, agora menos de três minutos pra terminar esse terceiro e último round de luta. Trabalhar, vamos trabalhar, melão, vamos trabalhar. Eu vi o Almendra pedindo ali pro Marcelo Melão trabalhar. Tenta investir ali na queda. Aproveitou pra fazer guarda ali, puxar pra baixo o Otávio javali, que não quer nada com luta de solo. Pra trabalhar em cima é onde ele tá se garantindo, tá se dando bem. Tá certo, é um ponto fraco dele, mesmo por cima não quis correr o risco. E se o melão ficar ali clinchar, tentando derrubar, o tempo vai passando, é melhor pro javali. Agora 2 e 15 pra terminar esse terceiro round, terminar o combate. Vai esquivando bem o Otávio javali, saindo ali do raio de ação do Marcelo Melão, Marcelo da Rocha. Tá jogando ali com a estratégia embaixo do braço o javali, né? Vai girando, vai saindo, se movimentando, joga um jab. Caminha pra frente o Marcelo Melão. É todo ou nada pra ele, mas mostrando bastante cansaço também o lutador. E agora... Bom pro javali. Se ele conseguir virar de frente, vai ganhar um tempinho no clinch. E o Marcelo, já que optou por tentar na queda, tem que explodir pra botar pra baixo. Conseguiu. Conseguiu, exatamente. Ficou de 4 apoios o Otávio javali. Tentativa de botar, botou ali o primeiro ganchinho de perna direita. Vai pra panturrilha. Vai pra chave de panturrilha o Marcelo Melão. Tenta escapar dele ali o Otávio javali. Agora 1 minuto e 15 pra terminar esse terceiro e último round. Tem que dar esse gás final. É o sprint final aí pro Marcelo Melão tentar alguma coisa no combate, uma vez que ele perdeu os dois primeiros rounds. Escapou bem ali, escorregadinho o Otávio javali. A galera vai ao delírio. Tá lutando em casa o Otávio javali. A galera a favor dele. Resistindo bravamente ali, ó. Ajoelhadas ali do Marcelo Melão. Você vê o José o destaque louco ali, passando as instruções pro Marcelo Melão. Mandando ele girar, puxar a perna do javali, que saiu bem a perna. E novamente volta ali pro centro da arena jungle. Agora reta final de luta. 25 segundos pra terminar esse terceiro round. Puxou pra guarda o Marcelo Melão. Vamos ver como ele vai trabalhar a luta de solo. É verdade que quem soltou o braço ali foi o seu oponente, o Otávio. Vai trabalhando, ó. Uma tentativa pra buscar uma finalização, mas tá muito cansado. Nem tentou nada. O javali vai terminar por cima. Round equilibrado. Mas apesar da melhora do Melão na segunda metade, nesse terceiro e último round. Ainda assim eu marquei 10 a 9 pro javali no terceiro round. 30 a 27, o Otávio javali. Venceu a luta. Na pior das hipóteses, 29 a 28 pra ele. Mas na minha pontuação, 30 a 27 javali. Vai já levantando a sua bandeira, o Otávio javali. Bandeira ali de a cidade de Campos dos Goitacazes. Onde se acompanha os melhores momentos desse combate. Na verdade que ficou nas mãos dos juízes laterais. Ao resultado oficial do terceiro combate dessa noite. Que ficou com a arbitragem de mesa de Lanzelotti, Nauro Tosta e Alessandro Sonza. 30 a 27, 30 a 27, 30 a 29. Portanto, decisão unânime. Vitória de Javali! Javali!